olha eu aqui e de novo para vocês meu bem voltei e no vídeo de hoje eu vim com muito muito é muito se você não sabe a junção de vídeo e muito eu acho que era isso que eu queria falar eu vim com um vídeo muito legal que é o que comprinhas na shopee se você gosta desse tipo de vídeo meu bem eu quero pedir para você deixar o seu like deixa like se inscreve no canal e comenta porque os vídeos de comprinhas na shopee vão diminuir entendeu porque o dinheiro está diminuindo né meu bem e a shopee está começando a cobrar o frete e eu não estou gostando de pagar então eu vou parar de comprar tá bom a não ser que você goste tanto que você comente muito e compartilhe esse vídeo e aí meu bem eu consigo trazer mais então deixa seu like e compartilhe esse vídeo para mim ganhar dinheiro né meu bem para mim conseguir comprar porque não está dando para trabalhar para pagar a shopee né e é isso vambora para o vídeo é gente vou mostrar aqui para vocês as coisas que eu comprei tá e peraí esqueci de pegar as coisas que eu fui buscar no correio hoje calma aí pronto voltei e galera vou começar mostrando para vocês uma coisa eu comprei que eu estava esperando muito ansiosa e chegou que foi esse fone de ouvido que eu fiquei inclusive muito chateada vou mostrar para vocês o motivo está aqui o fone muito legal quando você tira ele liga porém gente eu tenho um problema que sabe eu fiquei muito chateada cara é só porque é porque o meu ouvido é meio pequeno e o fone ele não não prende aqui no ouvido sabe ó tá vendo ele fica caindo tipo é porque o meu ouvido por ele não ser um ouvido do tamanho maior o padrão eu acho da sociedade o fone não cabe aí outro dia eu queria andar de bicicleta ouvindo fone e e o fone a corrente saiu aí ficou aquela correntinha de graxa que eu fiquei precisando colocar e o fone caindo então fiquei muito satisfeita para você aí que produz fone que eu sei que você não está assistindo meu vídeo mas quem sabe um dia esse vídeo chega até você produz a fone produz a fone para ouvidos pequenos tá porque esse fone não cabe no meu ouvido ainda fica vermelho quando eu coloco fiquei muito chateada coube no ouvido de ismael que bom mas eu fico com essa revolta que eu não posso ter um fone sem fio assim tem que usar aquele fone grande e quando eu fico suada fica tudo molhado aqui em volta não gostei tá enfim não posso avaliar mal não lembro quanto foi vou colocar o preço aqui do lado fiquei muito chateada e o som desse fone é muito agudo não tem grave o que é um pouco chato enfim próximo gente eu comprei se você não assistiu o vídeo é que eu fiz uma surpresa para Maria Eduarda eu tinha dado meu microfone para ela parabéns Maria você teve sorte porque senão eu ia te dar esse que era o que aconteceu veio com defeito e gente que aconteceu o fone veio com defeito mas se eu não me engano eu paguei três reais eu vou colocar aqui do lado eu mandei mensagem para o vendedor né eu falei assim cara veio eu disse esse fone microfone tá eu disse cara esse microfone veio com defeito aí sabe que ele falou tudo bem é só você ir lá e mandar de volta o fone que a gente manda outro cara por três reais você acha que eu vou andar mais de cinco quilômetros para voltar no correio para devolver o fone eu vou gastar mais que isso de gasolina cara então eu tive que desistir da compra mas sinceramente eu acho que isso é estratégia porque assim a pessoa vende uma coisa estragada por três reais que sabe que quem pegar não vai lá ter todo o trabalho de devolver porque além de perder esse valor na gasolina eu vou perder tempo lá no correio para devolver isso aqui enfim dinheiro rasgado e jogado no lixo obrigada agora próximo item que eu comprei foi gente esse mundo aqui tá um mundo normal que eu inclusive não tem com quem jogar mas tava barato eu comprei se um dia você me visitar eu tenho um mundo para gente brincar tá e gente próximo item ah é gente eu comprei essas calça leg aqui muito lindas olha isso aqui gente eu achei linda vem daí o que você achou e a lógica vou experimentar né meu bem para ver como fica bom não lembro o preço vou colocar aqui o preço de cada uma e vamos colocar para ver como é que fica chegou hoje acabei de buscar no correio embora já vou mostrar para vocês bom galera coloquei bom vamos lá e essa é a preta eu gostei é bonita é confortável só que ela é um pouco apertada apesar de ter comprado o tamanho g é bem bem apertadinho mas eu gostei achei bonita comenta aí o que vocês acham ela é aquele modelo assim sabe que eu esqueci tá e vamos para a próxima a ela é um tipo assim eu não posso eu não sei se eu posso dizer que ela é transparente em todo caso eu uso com esse blusões aqui ó então para mim não faz muita diferença entendeu para mim tanto faz porque eu sempre vou usar com blusão mas é isso bora próximo 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 a próxima calça leque pronto a vinho agora eu vou chamar mais aqui galera ela gostei achei bonita minhas calças agora para mim caminhar todo dia eu pretendo caminhar todo dia ainda não comecei mas mas gente sério tô pretendendo caminhar uma hora por dia ainda não tomei essa coragem mas mas vou começar ó achei bem bonita bom achei que eu não tinha gostado mas olhando 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 na câmera eu acho que eu gostei e a próxima que ela a salmão peraí galera essa aqui na verdade ai me deu canseira para vestir eu achei que ficou muito apertada apesar de ser em todas a casas de tamanho G ó tá bem apertado mas enfim ela não estica muito a tamanho G Ah, mas eu não desgostei, não. Não desgostei. Um dia ela vai ficar larguinha. Um dia. Um futuro bem próximo. Ai, nossa. Ela dá cansaço, hein? Dá cansaço. E o próximo item, né, meu bem? Gente, eu comprei essa bolsa. Ai, que eu amei. É, já coloquei o preço das calças aqui. Muito calor, apesar de estar chovendo. Ela veio nessa caixinha aqui, gente, que eu achei a coisa mais fofa do mundo. E ainda veio nesse saquinho. E foi esse preço que eu nem lembro qual. Mas você sabe aí. Gente, olha só. Comprei essa aqui. Porque a cor que eu queria tinha acabado. Mas eu também acho linda essas cores nude. Porque nude é nude, né, meu bem? E, ó. Vem aqui. Tem um negocinho aqui dentro. Pra pendurar. E eu, gente, amei. Fiquei mega apaixonada nessa bolsa. Eu acho que super valeu a pena. Ah, galera. Eu acho que super valeu a pena, hein? Eu gostei. Comenta aí pra mim o que vocês acharam dessa bolsa. Ai, eu achei muito lindinho. Eu gostei da bolsa. Ai, você vai falar. Cara, mas eu nem te vejo usando bolsa. Mas eu vou usar. Tá? Eu vou usar. E agora eu tenho bolsa. Tá? Próximo item. E último item, meu bem. Porque esse vídeo está curtinho pra você ficar até o final. Se você não ficou até o final, se você não ficou até o final, não vou mais trazer vídeo. Então, comenta aí se você está até o final. Gente, foi esse negocinho aqui, ó. Que é um... Uma... Uma ring light. Eu acho que esse é o nome. Acho que é assim que se pronuncia. De mesa, gente. E é muito melhor pra quando eu for... Sair e for gravar vídeo pra vocês, tipo no hotel, vai dar pra me levar esse daqui. Que é bem mais fácil de levar. E vai ficar com uma iluminação maneirinha, gente. Vou colocar o preço aqui. Foi bem baratinho. E vou ligar aqui pra vocês verem como ela é boa, gente. Sério. Vale a pena, sabe? Principalmente se você quer... Se você gosta de gravar vídeo e tal, gente. Vale a pena comprar uma dessa aqui, ó. Pera aí que eu vou ligar e já volto. Ó, galera. O que que acontece? Tá com menos iluminação? Porque eu tive que desligar a minha outra que estava ligada pra me ligar essa daqui, tá? Então, eu vou ligar aqui pra vocês. Tem a fontezinha aqui que você liga, ó. Pera aí. E bota mais forte. No caso, já tá. E muda de cor, ó. Viu? É muito boa. Eu gostei. Vale a pena. Não sei se você tá conseguindo ver a luz real dela aí, ó. Mas é isso, gente. Aqui tá calor. Tô ficando com dor de cabeça. E é isso, galera. Deixa eu ver se acabou. Acabou. Essas foram minhas comprinhas. Comprei pouco. É isso. Compartilha esse vídeo, tá, meu bem? Compartilha esse vídeo pra me ajudar. Deixa o seu like que vai me ajudar muito também. Se você quer ver mais comprinhas na Shopee, você tem que deixar seu like. Se inscrever no canal, comentar aqui, porque isso me ajuda muito, tá bom? Compartilha esse vídeo, meu bem. Compartilha porque é de graça, tá? Compartilha esse vídeo. Deixa seu comentário aí do que você achou. Principalmente das calças. Elas são tamanho G. E é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, faz tudo isso aí que eu te falei. Confere se você ainda tá inscrito no canal. Porque se você não interage aqui... Tipo, você assiste meus vídeos, mas não deixa o like pra me ajudar. Não comenta, não compartilha. O YouTube tira a sua inscrição. Então confere se você ainda tá inscrito no canal, tá? E compartilha esse vídeo, tá bom, meu bem? Espero que você tenha gostado das minhas comprinhas. E é isso. Um beijo no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau!